Música Quinta-feira, dia 3 de setembro, muito bom dia a você que está acompanhando a programação do SBT Interior e agora estamos chegando com o SBT Redação com as principais notícias da nossa região. E a gente começa falando que depois de uma determinação da justiça, a prefeitura de Catanduva precisou agir para evitar uma nova epidemia de dengue, como a que foi registrada no começo do ano. O Ministério Público pediu explicações sobre a situação do município e quer mais pessoas trabalhando no combate ao mosquito transmissor da doença. Catanduva sofreu com a epidemia de dengue este ano. O município já registrou mais de 12 mil casos da doença. 35 pessoas morreram até agora. A justiça resolveu intervir para que a prefeitura intensifique o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti. O Ministério Público quer a contratação de mais agentes. Hoje são 58. O pedido é de pelo menos 70. De acordo com a secretária de saúde do município, a prefeitura já assinou um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, para contratar mais 29 profissionais. Nós temos que fazer uma lei, uma criação de cargos, que nós não temos, que nós temos na realidade 58 agentes, mas já estão trabalhando. Eu tenho que abrir cargos na Câmara Municipal. Isso já está sendo providenciado. O documento foi enviado ao fórum nesta quarta-feira. Serão 18 novos nebulizadores, 9 visitadores e 2 profissionais de educação continuada. A contratação será por processo seletivo. A promotoria deu prazo de 60 dias para a prefeitura. Em caso de descumprimento, a multa é de 500 reais por dia. Nós temos que primeiro enviar um projeto de lei para a Câmara, criando esses cargos que isso já está sendo providenciado. Depois vem a licitação, a contratação. Eu acredito que em 90 dias. Um processo licitatório é mais ou menos 90 dias. E é importante ressaltar que os cuidados com a dengue precisam ser tomados durante todo o período, não só o período chuvoso, mas agora também, nesse período de estiagem. E vamos ver agora como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em toda a região. O tempo segue firme em todo o noroeste paulista e sem previsão de chuva para a região. O dia deve ser de sol entre poucas nuvens. Em Rio Preto, temperaturas variando dos 17 aos 35 graus. Em José Bonifácio e Valentim Gentil, a máxima para hoje chega aos 36 graus. E agora a gente muda de assunto e fala um pouco de esporte. A gente sabe que praticar alguma atividade física é muito importante. E tem até mesmo gestantes que não deixam esse hábito de lado. É uma prática muito importante para a criança. Com uma só frase, eu posso resumir o que muita gente achava que era mito. É possível que as grávidas também façam exercícios físicos. Pois é, meus amigos. Elas são mamães e mesmo assim, com um bebê a caminho, não abandonaram a academia. E olha que dá para fazer, por exemplo, um abdominal. Só que é óbvio que o treino para uma gestante é um pouco diferente. Antes de tudo, ela precisa passar pelo médico. E o médico precisa dar um ok para que a gente trabalhe. E o médico dando um ok, a gente vai graduar o treino dela para o momento que ela está passando, com o momento de gestação. Então a gente tem que sempre preservar o bebê e também pensar na mamãe. Então exercícios mais moderados, evitando algumas posições que podem ser desconfortáveis tanto para a mamãe como para o bebê. Bárbara está com o Arthur na barriga há sete meses. Quem disse que isso fez ela parar de fazer exercícios físicos? Nada disso. Já a mamãe Giovana ainda está em uma fase mais tranquila. Afinal, são só quatro meses que ela carrega o Joaquim. É um pouco mais difícil. A gente cansa mais, exige um pouco mais. A gente tem que fazer exercícios um pouco limitados. Mas eu não tenho medo não. Sinto confiança. Eu comecei a treinar com 14 anos e eu já me imaginava grávida treinando. Aí foi muito bom. Eu me sinto leve. Eu sinto que ele gosta também quando eu treino. Para muita gente, ver uma mulher grávida fazendo algum exercício físico pode parecer estranho. Mas elas garantem que por causa da orientação profissional é totalmente seguro. Ainda mais quando a orientação vem do próprio pai. Bem melhor. Primeiro que a gente acaba tendo uma confiança maior. E segundo que é mais gostoso. É o pai do seu filho. Então eu gosto. Como é que é para você treinar o próprio filho? Para mim é um sonho. Eu quero treinar com o meu filho em vida. Então a gente está treinando com ele antes de nascer e depois de nascer vai ser um sonho muito grande. E para quebrar qualquer paradigma, está aí a prova de que sim, existe Mamãe Fitness. E nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós temos as oportunidades de emprego e uma dupla de traficantes que foi presa no Jardim Paraíso aqui em Rio Preto. Nós já voltamos. E o SBT Redação desta quinta-feira já está de volta e agora nós falamos com você, motorista. Vamos ver onde estarão alguns radares móveis nesta quinta-feira em Rio Preto. Os radares a 60 km por hora estarão nas avenidas José Munia, Nadima Dama, Brigadeiro Faria Lima, Anísio Haddad, Danilo Galeazzi e Arthur Nonato. Os radares a 40 km por hora estarão na rua Bernardino de Campos. E vamos ver agora algumas vagas de emprego que foram abertas para Rio Preto. As vagas são para auxiliar de cozinha, chapeiro para lanchonete, cuidador de idosos, em festadeira auxiliar de corte, passadeira, técnico de segurança. Os interessados devem comparecer na rua Eduardo Nielsen, número 420, no Jardim Congonhas. O telefone é o 17-32-18-80-41. E agora nós vamos com as informações policiais. Um adolescente de 14 anos detido há cerca de um mês por apologia às drogas em Ibirá foi detido novamente ontem à tarde. Desta vez, além de uma camiseta com folhas de maconha, policiais militares encontraram na mochila da escola dele cerca de 30 pedras de craque. Além da apologia, o menino já foi detido por tráfico, furto e porte de drogas. O jovem foi recolhido para a Fundação Casa daqui de Rio Preto. E uma dupla de traficantes foi presa ontem à tarde pelo núcleo de investigações da Dig e Dizzy de Rio Preto. Durante vários dias, os policiais ficaram de campana e gravaram toda a movimentação das duas traficantes que atuavam no Jardim Paraíso. Em um dos vídeos é possível ver uma das traficantes tirando uma pedra de craque da boca para entregar para o usuário. A venda é feita à luz do dia e no meio da rua. As duas suspeitas, uma de 21 e outra de 34 anos, foram presas em flagrante. Elas tinham assumido o controle do tráfico no bairro depois da prisão em maio deste ano do travesti Piauí, que era o chefe do tráfico na zona do Meretrício. E policiais militares da Força Tática do Comando do Policiamento do Interior 5 estão participando esta semana de um treinamento com unidades da capital. O objetivo é capacitar os profissionais. Vamos acompanhar. Ao todo, os 133 policiais militares da região de Rio Preto estão participando do treinamento. A intenção é criar uma doutrina de atuação em ocorrências de alto risco, além de aumentar o entrosamento entre as equipes. São três grupos e três bases. Nós temos duas bases aqui, que é do Comando de Operações Especiais, que vai passar a parte de conduta de patrulha urbana e rural. Temos outra base ali com esquadrão antibombas. E lá no CPI nós temos a base com o Grupamento de Ação Tática Especiais, que é o GAT. A capacitação compreende aulas práticas e teóricas. A troca de experiências e informações com os instrutores também é importante. São ensinamentos que vão garantir a segurança dos moradores de 96 cidades atendidas. Primeiramente, atualizar todos os policiais que estão nessa atividade específica, especial, capacitados para prestar um serviço de melhor qualidade para a comunidade aqui da região. E assim encerramos o SBT Redação desta quinta-feira. Você pode participar, já sabe, enviando a sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, que é o 18991453155. E a gente volta a se encontrar amanhã, na sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã. A você, um excelente dia e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri